Obrigado, Nevar. Hoje eu tô aqui no Atacadão Paulista. É quatro calcinhas, é quatro cueca, é quatro choquinhos, é quatro pecinhas. Divulgando essa promoção pra vocês. Olha a calcinha, olha a calcinha, olha os pinhóis. Dia dezoito, viu? Calcinha boa, de renda, calcinha espera marido. Olha as folhas da hermuda masculina, vinte e cinco real da hermuda masculina. Pode passar, patroa. Ajuda o camelô a comprar a casa na beira da praia. Hoje o bicho pega quatro peças por dez. Uma, duas, três, quatro, olha. Pode ligar a chupinha publicidade. A mulher não sabe não. Quatro dessa por dez, chupinha. Eu vou vestir, eu vou vestir pra mostrar a mulher. Quatro por dez, ó. Olha aí, olha aí. Ficou bonita ou não ficou? Olha, patrão. Olha a saia. Quatro peças por dez. Hoje tem promoção, patrão. Olha aí, minha joia. Quatro cueca, quatro calcinha, bermuda masculina é aqui, viu? As bermuda masculina é aqui, ó. Bermuda de cinquenta por vinte e cinco. Pode pegar, bota no pescoço. Se der no pescoço, dá no bolso e dá na cintura. É, se der no pescoço, dá no bolso e dá no preço. Uma bermuda dessa, patrão. Oi? Pode ser, tem problema. Quatro, pegou quatro pecinhas, paga dez. Pode entrar, mãe, lá na loja. As busas de mulher, qualquer uma lá dentro é quinze conto. Oi? Aí a mina vai dar o preço. Ela que dá, o preço tá aí. Essa aí é da promoção. Olha a loja. Pra ver, não paga nem é obrigado levar. Vinte e cinco, viu, patrão? Pode pegar, vinte e cinco. Aqui assim, ó. Um abraço aí, nosso amigo, Dan Postou. Bora separando. Vamos separando, vamos comprando. Uma lenda no YouTube, mãe. Quatro é dez. Um abraço aí, meu querido. Deixa eu tirar essa saia. Olha a promoção. Olha a loja. Olha a saia, mãe, que é quatro por dez, ó. Quatro saia por dez. Vem pra cá, preguesa, preguesa. Publicidade. É a moral de olho d'água. Vem cá, chegue, Léo. Vem cá, chegue. Tira essa calcinha aqui, Léo. Vem cá. Você que nunca tirou a calcinha. Tira aqui, chegue. Eita. Chama Léo pra tirar a calcinha. Tira aqui, 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 Léo pra tirar a calcinha. Obrigado.